Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao mais um novo canal. Esse vídeo é especial, pois ele é uma demonstração. Nesse vídeo, eu quero demonstrar que essa integral aqui do lado esquerdo é igual, é equivalente a essa integral do lado direito. O livro pede para que utilizemos a seguinte substituição. u é igual a π menos x. u pode ser qualquer outra variável. O importante é que tem que ser igual a π menos x. E se u é igual a π menos x, então a diferencial de u, que eu vou chamar de du, é igual a menos dx, certo? Agora, eu vou isolar o x. Portanto, vou colocar aqui x é igual a π menos u. π menos u. Espero que dê para ver direitinho aqui. Agora, eu vou fazer a substituição, mas antes eu vou calcular os limites inferiores e superiores. Então, ok. Quando x é igual a zero, u é u. Eita, aqui o feio. u é igual a π. Ok? U é igual a π. Porque se eu substituir zero aqui, vou pegar outra caneta, substituir zero aqui, então vai ficar igual a π. Agora, quando x é igual a π, u é igual a zero. Ok? Se eu colocar aqui, em vez do x, o π vai ficar... π menos π fica igual a zero. O zero e o π, só para lembrar, provavelmente vocês já sabem, eu tirei daqui. O zero e o π. Que vão ser os limites com relação à minha nova integral, por assim dizer, com relação a u. Agora que eu tenho os limites e já tenho essa substituição já pré-feita, por assim dizer, eu vou reescrever a integral de x a integral em função de u agora. Então, quando x é igual a zero aqui embaixo, então, u vai ser igual a π. Aqui sim, u vai ser igual a zero. Com relação aos novos limites de integração. Ok. Eu vou substituir esse x agora por u. Foi por isso que eu usulei o x aqui. Então, vai ficar π menos u. Colocar todo mundo em função de u. Aqui está seno de x, e eu vou colocar uma em função de u também. f seno de u. Abri o cocheito para ficar bem bonitinho. x é igual a π menos u. Ok. π menos u. dx eu sei que é igual a menos du. menos du. Ok. Dessa forma, eu vou começar a trabalhar por cima dessa integral. Observe que a integral que eu quero chegar, ela está com um limite superior ou inferior de zero e π. E aqui está o inverso. Então, eu vou utilizar uma propriedade da integração que você já sabe, ou deve saber, ou deveria no caso, que é a integral definida de zero ou de a a b de f de x dx é igual a menos a integral definida de b a a de f de x dx. Ou seja, se eu inverter o limite de integração, vai ficar menos o valor da área da integral que aquela função está referenciando. Então, aqui eu vou fazer o mesmo. Só que quando eu fizer, vai ficar com um sinal negativo aqui, certo? E ele vai multiplicar com esse outro sinal. Então, vai ficar todo mundo sem sinal negativo. Desta forma. De π a zero. π menos u. F seno de π menos u. du. Ok? O sinal negativo sumiu, porque ele vai multiplicar com o sinal negativo que inverte aqui. Ok. Agora, agora eu vou expandir essa integral aqui. Mas antes, eu quero que você note que eu posso simplificar seno de π menos u como a propriedade da trigonometria. Essa propriedade, ela é muito interessante, porque ela vai nos ajudar bastante nessa integral. Colocar esse passo aqui. Observe que nós temos um círculo trigonométrico. É um círculo bem feio, na verdade. Deixa eu colocar... É, mas bora trabalhar... Não, melhor não. Bora fazer o outro círculo aqui. Aqui. Ficou bem bonitinho. Nesse círculo trigonométrico, eu tenho o eixo dos senos, na vertical, e o eixo dos cossenos, na horizontal. Ok. X e Y. Vamos supor que eu tenha um arco de comprimento... É... A, aqui. Então, esse arco tem comprimento A. O que acontece se eu der uma volta do início até o outro lado? Eu vou percorrer quantos arcos, por assim dizer? Uma volta aqui... No caso, meia volta no círculo. Desculpem. Meia volta no círculo. Se eu andar daqui do zero até aqui do outro lado, eu vou ter andado pi. Tudo bem? Tenho andado pi. Mas, observe. O que acontece se eu rebater esse arco A para o outro lado? Desta forma. Que arco é esse aqui? Quem é esse cara aqui? Bem, se eu andei de pi até aqui, então, vocês concordam que se eu andar menos A, eu vou ter pi menos A? É... Sim. É realmente isso. É pi menos A. Mas, observe que, como o eixo dos senos é este na vertical, observe que o valor que o seno de A é igual ao valor de seno de pi menos A. Ou seja, eu posso escrever em uma propriedade da trigonometria de que seno de pi menos A é igual a A. A é um valor qualquer. é 4, 10. Qualquer valor que você imaginar. Ok. Com essa propriedade em mãos, eu vou simplificar essa minha integral aqui. Então, eu vou repetir tudo de novo. A integral definida de zero a pi de pi menos U. F. Vai ficar o seguinte. Seno de pi menos U é igual ao seno de U. A gente acabou de ver. Só que, no caso, eu apliquei para um valor A qualquer. Mas, é válido para qualquer valor. Ok. Agora, eu vou multiplicar o pi menos U aqui. Vou expandir essa integral. Então, vai ficar aqui o seguinte. Deixa eu elaborar mais um pouquinho de espaço. Vai ficar a integral de zero a pi pi F seno de U DU Vou afastar um pouco a câmera. Menos a integral definida de zero a pi de U F seno de U DU Ok. Eu cheguei nesse resultado aqui. E observe que eu não consigo mais trabalhar nessa integral. Eu não consigo mais reduzir ela ou fazer uma expansão nem nada. Mas, ok. Como é que eu vou fazer agora? A gente já está quase perto do resultado que nós desejamos. queremos chegar aqui. Para isso, eu disse o seguinte. Que já que eu fiz a substituição nesse caso, eu substituí x por U. Então, eu sei que esse cara aqui ele é igual à integral de zero a pi de x f seno de x dx. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o cara, esse mesmo cara de antes. É esse cara aqui que a gente está fazendo antes. Então, a gente aplicou a substituição e substituímos por U. Então, sabemos que essa integral em função de U é igual à integral em função de x aqui. por que isso é relevante aqui? É porque já que eu sei que essas duas coisas são iguais, eu posso substituir U por qualquer variável que eu desejar. Pode ser por x, por k, por t, qualquer letra que eu quiser. Então, eu vou substituir esse cara por x. Tudo bem? Então, em vez de ser U, eu vou substituir por uma variável qualquer que eu vou chamar de x. Então, a integral definida de zero a pi é f seno de x. Vou substituir o U agora por x. D U menos pi zero x f seno dx. Afastar um pouco a câmera. Rapidinho, licença. dx é igual à integral definida de zero a pi de x f seno de x dx. Calma, que isso aqui vai ser resolvido agora. Porque, observe o seguinte, observe que eu tenho aqui essa integral aqui, nesse lado, e eu tenho ela, ela, uma cópia dela do outro lado com o sinal oposto. Ou seja, assim como na álgebra elementar, em que eu tenho que A menos B é igual a B, eu posso fazer que A, somar B dos dois lados, é igual a 2B. É literalmente isso que eu estou fazendo aqui, que eu vou fazer agora, na verdade. Desculpem, que eu vou fazer agora. vou passar essa integral definida para o outro lado, e como ela é a mesma coisa, eu vou somar ela duas vezes. Vai passar com o sinal e soma agora. Ou seja, duas vezes a integral definida de zero a π xf seno de x dx é igual à integral de π multiplicado pela integral definida de zero, π f seno de x dx. agora eu vou passar a s2 dividindo para o outro lado. E finalmente eu vou obter a linda conclusão de que a integral definida de zero a π de x f seno de x dx ela é igual a π sobre 2 passei o 2 dividindo a integral definida de zero a π de x f seno de x dx ok esse ah não desculpem eu errei xf seno de x não eu estava olhando para cá está aqui é só é sem o x desculpem de f seno de x porque se eu dividir por 2 aqui em ambos os lados eu vou obter esse resultado aqui então aqui eu errei peço desculpa não é o x eu estava olhando errado mas essa é a demonstração conseguimos demonstrar o que estávamos querendo o que queríamos é isso espero que tenham gostado e até a próxima não o que estávamos a próxima Obrigado.